Bom, senhoras e senhores, boa noite. Nós solicitamos que todos os áudios e câmeras permaneçam desligados, com exceção dos nossos convidados da noite, e que todas as dúvidas sejam encaminhadas pelo nosso chat. Ao final do evento, os nossos convidados vão tirá-las, tirar todas as dúvidas e ler os comentários. Nós informamos também que os certificados vão ficar disponíveis no site da Simplen até sete dias úteis. Bom, o evento de hoje é muito especial porque ele marca o encerramento do ano de 2021 para o projeto Caravana Digital Unhiggs. O ano dos 70 anos da Unhiggs foi também o segundo ano da pandemia de Covid-19, o que nos motivou muito a desenvolver atividades que debatessem todos os impactos da Sars-CoV no organismo, no sistema de saúde e na sociedade. Hoje, especificamente, nós vamos conversar um pouco sobre o ano de 2022, o próximo ano, com o tema O Fim da Pandemia, Projeções para 2022, com especialistas e gestores de saúde pública convidados. Antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar o doutor João Rogério da Silveira, que é diretor de assistência e previdência da Unhiggs e coordenador do projeto Caravana Digital, para dizer algumas palavras. Boa noite, doutor João. Boa noite. Inicialmente, eu queria agradecer a participação e presença de todos e dizer que foi um grande desafio que me foi dado pelo doutor Gerson Junqueira, nosso presidente, presidente, de tentar e promover essa união entre Anviggs, sociedades, especialidades, sociedades médicas e seccionais. E, como nós estávamos conversando há pouco com o doutor Esparta e o pessoal, a pandemia nos veio proporcionar uma facilidade de uma integração mais rápida. e é o que nós estamos passando hoje, numa atividade online, à distância, mas, ao mesmo tempo, estamos conseguindo juntar o Estado todo, com a ponta do Estado, lá em Iraí, né, Marcelo? Junto com toda a nossa região metropolitana, que é um pouco mais aproximada da Riggs, mas também com o restante das nossas seccionais. Eu queria, mais uma vez, agradecer a disponibilidade das pessoas palestrantes que vão estar nos habilitando hoje com o tema e a participação de todos nós. E, para o ano que vem, nós já estamos programando e projetando uma atividade bem mais solidificada junto com a Riggs, as seccionais e a nossa Associação Médica aí no Estado. Muito obrigado. Obrigada, doutor João. Então, para ajudar a representar os nossos parceiros das seccionais de todo o Rio Grande do Sul, eu vou chamar o doutor Marcelo Lopes e Ganzi, que é presidente da secção regional do Alto Uruguai, para dar o seu boa noite também. Boa noite, doutor Maric. Quero agradecer a todos pela participação na caravana da Riggs, né? Aqui em Iraí, eu sou o presidente da seccional Alto Uruguai, então, Iraí, essa pequena cidade, ela é a cidade, a capital da seccional, né? Eu acho que, não sei se já aconteceu na história da Riggs, de outra cidade com menos de 10 mil pessoas, que é três conselheiros. Nós temos aqui a doutora Lia Cerucci, a doutora Michele Ganzi e o doutor Marcelo Ganzi, que sou eu. Então, temos três conselheiros do Conselho de Representantes nessa cidade de Iraí. A caravana digital, ela é uma ferramenta que nos dá um respaldo da ciência e uma oportunidade, em meio à pandemia, acho que deu muito certo. É um fechamento importante desse final de ano dessa nossa caravana digital. Só tenho a... Só tenho a agradecer, então, a todos. Boa noite. Obrigada, doutora Ganzi, pela sua participação. Bom, a caravana digital Riggs, de novembro de 2021, tem o apoio de Associação Médica de Santa Cruz do Sul, seccional de São Luís Gonzaga, secção regional do Alto Uruguai, que fica em Iraí, representada pelo doutor Marcelo, Sociedade de Medicina de Santa Maria, Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e Ministério da Saúde. Nós teríamos a participação do senhor Alberto Medeiros, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, mas por uma reunião emergencial da Presidência da República, ele não pôde comparecer hoje. Mas tivemos mantido o apoio do Ministério da Saúde. Bom, além dos nossos apoiadores, nós temos também o nosso patrocinador, que é a Enlace Centro de Saúde, uma solução inovadora para consultórios médicos, focada no trabalho colaborativo para médicos em Santa Cruz do Sul. Para saber mais informações sobre a estrutura deles e os serviços, é só acessar www.enlacecentrodesaúde.com.br. Sem mais delongas, então, eu passo a palavra para a doutora Rosani Carvalho de Araújo, que é diretora de normas, Dan Higgs, e ela vai apresentar os nossos convidados da noite e conduzir o nosso evento com a moderação. Boa noite, doutora Rosani, seja bem-vindo. Boa noite a todos. É muito bom a gente poder estar unido aqui para falarmos sobre um tema tão importante, que são os últimos dois anos em que nós vivenciamos a pandemia, e no início que parecia tão nubuloso e tão diferente de tudo que nós já vivemos, agora já com um ano e meio, mais de um ano e meio de pandemia, a gente pode se sentir um pouco mais confortável no conhecimento da doença. Então, nada melhor do que a gente olhar para frente e entender um pouquinho o que a gente pode construir já em 2022 com a base de conhecimento que nós tivemos e experiência nesses dois anos de pandemia. Então, para isso, nós vamos contar hoje com a apresentação, então, com a presença do doutor, do senhor Arnaldo Medeiros, que é secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, doutor Mauro Esparta, que é médico especialista em cirurgia plástica e nosso secretário municipal de saúde de Porto Alegre, doutora Cíntia Molina, que é médica de família e comunidade, diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, e doutora Alexandre Schwarzbold, que é médico infectologista, professor da Universidade Federal de Santa Maria e presidente da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia. Eu queria dizer para vocês que hoje eu tenho a alegria de recebê-los aqui para conversar sobre isso, mas também a árdua missão de controlar o tempo de vocês. Então, a cada um, nós teremos um tempo de 15 minutos, aproximadamente, para a exposição, para falar um pouco a respeito de quais são as perspectivas dentro da visão de cada um para 2022, e depois, então, retomamos com um debate final para que a gente possa, então, atender também as expectativas de quem nos ouve, ok? Então, primeiro, gostaria de chamar o doutor Alexandre Schwarzbold, que é o nosso médico infectologista, professor da Universidade de Santa Maria e presidente da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia. Seja muito bem-vindo, contigo a palavra. Boa noite a todos. Muito obrigado, doutora Rosani, pela apresentação. A quem, junto com o doutor João Rogério, eu cumprimento a Anriques, agradecendo desde já o convite. Enfim, meus cumprimentos ao nosso secretário de Saúde de Porto Alegre, doutor Esparta, a quem, no seu nome, eu cumprimento todos os colegas. Eu, na verdade, falo um pouco pela sociedade rio-grandense, eu poderia estender isso, estaria falando pela Sociedade Brasileira de Infectologia, onde fizemos, claro, parte conjunta, mas também falando um pouco como especialista numa área que talvez nunca antes tenha emergido de modo tão, digamos assim, urgente e apareceu de modo tão notório, né? Talvez a epidemia do HIV tenha também feito surgir a especialidade, que até então era algo muito ligado a laboratórios, enfim, né? Quando se tem essa proposta de a gente discutir a perspectiva da epidemia, é uma proposta muito ousada. Poucos de nós temos uma bola de cristal para a gente poder fazer uma previsão no tempo e, sobretudo, do desfecho da epidemia. E aqui a gente faz um paralelo com órgãos e com meios acadêmicos do mundo que se debruçam sobre modelos, sobre modelagens, seja matemática ou modelagens epidemiológicas, no sentido da perspectiva futura da epidemia. E isso é um grande desafio exatamente pela diversidade enorme que existe na epidemia, de lugares, de exposição, e, obviamente, de possibilidades de resposta da saúde pública, dos entes públicos, à epidemia. E o que se nota recentemente, e isso é muito gritante, no dia de hoje, na terça-feira, é gritante como a epidemia está viva. Se a gente fizer um paralelo com a velha discussão lá do filósofo chamado Fukuyama, quando ele previu o fim da história, a gente pode fazer um paralelo aqui. Será que nós vamos prever o fim da epidemia? O dia de hoje mostrou que a história está viva e por que eu digo o dia de hoje? Porque no Brasil, hoje, nós identificamos a Omicron, quer dizer, essa variante que o mundo está preocupado com o desfecho dela. E sobre isso, a gente pode se debruçar um pouco, temos colegas aqui, como a Cíntia, que também, como no dia a dia, se debruça e a gente, junto no Comitê Científico, discute. Este é o alvo principal, hoje, da Organização Mundial de Saúde, de todos os órgãos federais do país e dos países que têm uma vigilância epidemiológica e sanitária muito forte, do que talvez vá gerar essa variante. Isso mostra que a epidemia não acabou e talvez não sirva de alerta. Esta não é outra palavra que a gente deve utilizar, não no sentido de preocupação. E aqui vai um pouco o meu lado infectologista, que é muito voltado para a virologia, não no sentido tanto de preocupação, muito embora ela é claramente bem classificada como uma variante de preocupação, particularmente pela sua apresentação, enquanto em grande quantidade de mutação e de mudança que ela apresenta. Mas eu diria que, embora seja uma variante de preocupação, porque nós não temos dados suficientes para avaliar o impacto em hospitalizações e mortes, nós já temos clareza que exatamente esse tipo de comportamento viral vai gerar um aumento de transmissão enorme, porque essa é a evolução natural e viral. E de maneira que não sabemos onde é que nós vamos chegar do ponto de vista do nosso país. Claro, não vou me estender tanto para a discussão mundial, a gente pode fazer paralelos disso, mas pensando no Brasil, o Brasil é uma realidade, como eu falava no início, somos muito heterogêneos no mundo, na realidade de aceitação vacinal ou da hesitação vacinal, no contrário. Mas se compararmos com os países do hemisfério norte, nós tivemos a experiência com a Delta muito mais favorável do que eles. Algumas razões para isso, algumas explicações possíveis para isso, mas a verdade que seja qual for o que se imagina de desfecho com essas novas variantes como a Ômicron, isso está muito relacionado à capacidade de a gente vacinar e imunizar a população. E aqui a gente pode traçar esse paralelo então com o hemisfério norte, com os países europeus, porque todo esse agravo que a gente tem notado agora no início de outono e inverno deles, onde já tem um aumento de hospitalizações, inclusive em países centrais e estruturados, não está ainda relacionado com a Ômicron, está relacionado com a Delta, falando aqui da denominação mais popular da variante. Ou seja, nós nem sabemos a repercussão da Ômicron, que seguramente deve ser muito mais transmissível. E aqui existe uma leitura e um modelo de interpretação que tem cada vez mais ganhado corpo. Quando nós temos uma variante viral muito mutante, portanto, uma variante com uma modificação genética importante dos chamados drifts antigênicos, muito grande, em geral, isso tende a não escapar tanto do sistema imune, não escapar tanto de vacinas ou até de anticorpos monoclonais, por exemplo. Tende sim a ter uma capacidade de adaptação maior e, portanto, uma transmissão maior. ocorre que em populações suscetíveis, populações não imunes, não vacinadas, e aqui a gente pode dizer algo como um terço do todo dos países europeus, algo como um terço do Brasil não está completamente imunizado, diante disso, uma variante muito transmissora é possivelmente produtora de complicações, sim, de complicações que eventualmente podem até pressionar o sistema de saúde, como tivemos numa fase, digamos assim, pré-imunização, pré-vacinal. De modo que eu acho que o grande recado que nós da sociedade brasileira de infectos podemos dizer é ficar em alerta e aqui eu aproveito já para, enquanto meio médico, mostrar o quanto nós, enquanto sociedades médicas, a nossa é uma delas, em relação à RIGS, a Associação Médica Brasileira, deve, de algum modo, pressionar os entes públicos para estimular a testagem, estimular a vigilância genômica, a vigilância dessas variantes. Porque hoje se identificou no Albert Einstein que é um hospital diferenciado, que tem uma estrutura laboratorial diferenciada, mas é fundamental que os laboratórios públicos ou seus parceiros de laboratórios públicos nas academias tenham isso como um dos papéis do ponto de vista da vigilância epidemiológica. Já sabíamos isso para outros tipos de epidemia e vemos o quanto isso era importante lá no H1N1. Nós, na cidade de Santa Maria, eu moro em Santa Maria, estou em Santa Maria neste momento, tivemos dois grandes surtos, um ficou mundialmente conhecido antes de termos esse problema do coronavírus, da epidemia. Foi o surto de toxoplasmose, por exemplo. Pois é fundamental que a gente tenha entes públicos para nos responder rapidamente, não só para investigação de surtos, mas, obviamente, para tomadas de decisão de precauções. E aí, uma última palavra em relação a essas variações que a gente pode estar sofrendo nos próximos meses, continuam as mesmas medidas como estratégicas, como chaves, que são as medidas não farmacêuticas. São as medidas que a gente vem trabalhando há muitos meses, como a literatura tem mostrado a eficácia, ainda que é muito difícil com esse tipo de avaliação a gente poder ter níveis de evidência na literatura médica muito alto. Nós temos, de todo modo, um grupo de publicações que nos asseguram que as melhores medidas de contenção da transmissão viral e de aumento da epidemia são essas medidas não farmacológicas. se é fundamental a gente manter de algum modo o rigor nos ambientes fechados, é fundamental que a gente estabeleça alguma barreira com o uso de máscara, é fundamental ter uma barreira física e é fundamental que a gente avalie que pessoas estão convivendo e aglomerando. Então, se a gente fizer uma discussão das próximas festas, carnaval, eu acho que essa avaliação por risco, essa abordagem por risco é que a gente deve fazer. que tipo de carnaval, que tipo de festividade nós vamos ter e que tipo de filtro da população que vai acessar. Quer dizer, nós temos que lançar a mão de estratégias que praticamente todo mundo desenvolvido tem lançado, que é algo que a gente está traduzindo como passaporte vacinal. Só assim a gente consegue controlar essas novas ondas. Novas ondas que eram, de algum modo, previstas enquanto a gente convive com esse apartheid vacinal, enquanto a gente convive com essa semana um texto que viralizou para muitos do escritor Miyakoto, moçambicano, quando ele chama de duas epidemias, ele e o Agualuza, será que nós temos duas epidemias? Não, nós temos uma epidemia global. Portanto, o apartheid vacinal vai gerar isso nos próximos meses. Portanto, se eu tivesse que responder o fim da epidemia, não deve ser em 2022, infelizmente. Mas, como um alento final, eu diria que, provavelmente, nós vamos viver uma realidade muito diferente, mesmo frente às novas variantes. E essa realidade mais otimista, ela é diretamente proporcional à massa da população vacinada. E eu acho que é isso que, mesmo diante de uma nova variante, hoje nós tivemos dados sugestivos experimentais da Pfizer, mostrando que mantém níveis altos de eficácia, ainda que estudo experimental, não de efetividade, frente a essa nova variante. e eu acho que todas as vacinas vão se adaptar, as vacinas vetoriais e as vacinas genéticas têm a capacidade de, em cerca de 90 dias, se adaptarem. E é esta a realidade que a gente tem vivido. Eu tive a oportunidade de estar junto com o grupo de Oxford, do Oxford Trial, trabalhando essas questões específicas e sei pelo professor Andrew Pollard que a gente já está se adaptando à vacina e a essa nova variante. Provavelmente as vacinas genéticas e as vacinas vetoriais em cerca de dois meses a três meses já vão estar adaptadas a uma variante tão importante quanto essa. E essa variante para ficar entre nós como a Delta, ela vai ter que ser mais atenuada em gravidade. Parece que é essa informação que a gente tem. Então eu sou otimista, não que a gente vai acabar a epidemia, mas nós que vamos viver uma pequena epidemia muito mais, digamos assim, muito mais satisfatória do ponto de vista da exigência do sistema de saúde, muito mais satisfatória da resposta individual das pessoas uma vez que estão imunizados. Eu termino por aqui para a gente poder discutir, cumprir meu tempo e estou à disposição para a gente debater. Muito obrigado. Obrigada, doutor Alexandre, pela pontualidade nesses 15 minutos com uma fala muito breve, mas muito objetiva e muito clara em relação ao que nós temos em frente. Eu acho que o grande legado que nós temos do nosso sistema único de saúde é da cultura de vacinação, apesar de uma resistência que a gente ainda encontra no Brasil, mas a gente tem uma cultura de vacinação, uma cultura vacinal. O povo está acostumado a levar a carteirinha do bebê desde pequenininho, está certo que chega na vida adulta e esquece um pouquinho do calendário de vacinação do adulto, mas existe uma cultura, apesar da resistência e da polarização que a gente está vendo ainda, algumas pessoas, eu recebo no meu WhatsApp uma pessoa que todos os dias me manda cinco, seis ou dez mensagens contra a vacina e me pergunta se eu me vacino e fica fazendo perguntas, mas assim, uma pessoa conhecida, mas apesar desta resistência, nós ainda em relação à Europa, eu acho que a nossa grande vantagem é o nosso sistema único de saúde, onde a gente tem uma educação vacinal, mesmo que não forte como gostaríamos ainda nesse período, mas que nos ajudou muito. Então, vamos ouvir um pouquinho agora a doutora Cíntia Molina, que é médica de família e comunidade, diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Eu faço aqui um respaldo e faço um grande reconhecimento do setor de vigilância de saúde do nosso estado, que teve uma importância fundamental nas ações junto ao Ministério Público, junto às empresas, junto às entidades de aproximação para, com o caráter justamente de vigilância, de educação e de auxílio no controle. Então, assim, parabéns, doutora Cíntia, a toda a equipe da Vigilância em Saúde do nosso estado, que se demonstrou proativa, se colocou na linha de frente também para trabalhar conosco. Então, obrigado pela sua presença e fica com a senhora a palavra. Muito obrigado pelas palavras e vou passar para a equipe. É sempre bom para quem trabalha em vigilância que eu brinco que está entre os trabalhos que ele não só é silencioso, como ele tem que ser silencioso, porque quando as pessoas sabem que a gente está trabalhando é porque, infelizmente, algo fugiu do que deveria. Então, eu fiz uma apresentação que eu vou tentar ser tão elegante quanto o professor Alexandre de respeitar o tempo. Eu não sou muito boa nisso, professor, mas vou me esforçar. Bom, mais do que eu gostaria e talvez isso vai ser, vai virar a tese da minha terapeuta, eu tenho vivido Covid desde sempre. não sei o que veio primeiro, se é porque eu já fazia resposta de emergência e trabalhava com telemedicina e vírus, na realidade, doença respiratória e somou. Mas a questão é que hoje é o meu dia a dia, né? E acho que a pergunta que eu mais escuto e que imagino que quem trabalha, o doutor Alexandre também, é quando vai acabar. e eu tinha um medo muito grande porque eu pensava assim, olha, se como epidemiologista eu for olhar a história, ia ser, gente, calma, nós estamos vivendo a história, né? Então, o que num livro é cinco, seis anos, para nós aqui são muitos dias multiplicando. Então, essa talvez comece a ser o primeiro grande desafio. Então, meu nome é Cintia, eu sou médica de família e epidemiologista e eu sempre gosto quando a gente fala no quando vai acabar é de lembrar que para algumas pessoas talvez nunca acabe, né? E não tem a ver com remoer em relação à tristeza, mas eu acho que a gente tem que lembrar que independente de se o sofrimento tem a ver com pessoas que fizeram muito mais plantões, sei lá, plantão, bom, muito mais atendimentos clínicos fora do horário do que o previsto e necessário para a sua saúde mental e tinham muita pressão para dar conta disso, assim como para quem perdeu familiares, não importa se porque não tinha conhecimento, se porque minimizou, se porque negava, se tomou remédio, se não tomou, na realidade, no momento que tem a perda, várias coisas se tornam relativas, né? Então, a gente tem dados de hoje 36 mil famílias, o cálculo do grupo de cuidados paliativos e que trabalha em especial com pessoas enlutadas entre laços lá do Rio de Janeiro, calcula que para cada um óbito a gente tem aproximadamente nove pessoas enlutadas, né? Se a gente começar a pensar em crianças que perderam a voz, a gente tem uma marca importante na sociedade. Além disso, a gente tem ali 113 mil pessoas que tiveram familiar hospitalizado, lembrando que por melhor que se tente estruturar, a gente não vai ter fisioterapeuta de qualidade para todo mundo, né? Olha, se a gente tiver fisioterapeuta acesso a esse atendimento, vai ser, já é algo diferente do esperado e a gente está com pessoas com longo tempo de UTI e que saem com muitas demandas. Independente de tudo isso, o sofrimento, toda a questão de dor, o impacto das pessoas que vão viver, que passaram por esse sofrimento, a gente não sabe e não sabe como é que vai se recolher, passar por isso, né? O que vai acontecer com os sobreviventes? assim, nós vamos ter um mundo que vai sofrer o planeta Terra com transtorno de estresse pós-traumático? A gente não sabe e parte do que eu acho sempre que num meio médico a gente discute muito superficialmente e que eu vou me referir aqui a um professor que era da Universidade de Santa Maria, agora está na URGS, que é o professor Carlos Aita, ele dizia assim, a gente vai fazer mal, a gente só tem que minimizar o mal que vai fazer para os pacientes e ele sempre tinha uma fala que era assim, não importa, o jeito do bom dia pode afetar uma pessoa, o jeito que tu olha, aquela cara feia que não tem a ver com o paciente e isso que para qualquer professor da Faculdade de Medicina talvez seja óbvio quando a gente fala em saúde pública e que as decisões são feitas em equipes multiprofissionais que têm uma perspectiva tanto administrativa quanto econômica e que tem que ter muitas vezes o que para quem trabalha com saúde pública definir ou não passaporte vacinal, definir ou não uso de máscara, definir ou não liberar a máscara em tal lugar ou outro, ele pode ter um efeito no grupo da sociedade muito diferente do que se imagina, até porque já diria Nancy Krieger que é quem descreve a epidemiologia social, que nesse contexto o grupo é mais do que a soma dos indivíduos, então não adianta simplesmente ter a melhor decisão se a gente não consegue enxergar o cenário onde a decisão está sendo posta, né? Então eu acho que a pergunta que todo mundo faz é um pouco essa, né? Quando que a COVID-19 vai ser endêmica, né? E muito mais do que o dia que a OMS vai poder dar esse anúncio ou tirar a emergência conforme queiram, mais do que isso vai ser quando realmente que a gente vai ter clareza, a gente está vivendo a história, né? Numa situação muito diferente, inclusive em relação à velocidade, gostei muito da fala do professor Alexandre, porque eu lembro da primeira reunião que eu escutei a Pfizer falando e eles falaram, a gente trabalha nessa plataforma há 10 anos, a gente acha que tem alta capacidade de adaptar para a variante, isso muito antes da primeira vacina pronta, né? Então a gente tem uma realidade que está se atualizando em tempo real e enquanto tudo isso está acontecendo, a gente tem uma nova organização de toda a sociedade, a gente tem uma discussão que eu acho que nunca imaginei na minha vida que é o que é essencial, né? O que é essencial nos primeiros 15 dias quando o jogo parou e o que se torna essencial seis meses depois. Então os valores mudaram ou é o fator tempo que não estava na nossa conta, né? Para quem ficou trabalhando seis meses contínuo, o ir trabalhar ou ficar em casa tem um ônus muito diferente para quem estava trancado dentro de casa com três crianças num apartamento bem pequenininho. Então a gente não sabe o efeito de nada disso. Por outro lado, a gente viveu muitas, pelo menos superou alguns desafios, né? A gente com toda dificuldade que existe em relação à percepção de notificação, né? Nós temos profissionais da área da saúde incluindo médicos com uma ideia de que no consultório privado não se faz notificação, que não há responsabilidade em relação a isso. Por outro lado, tem profissionais que acham que é só o médico que tem notificar. Aí tem médicos que acham que isso não é da competência do médico, é só da enfermeira. Então a gente tem de tudo e ainda assim a gente tem dados acho que nunca vão ser os ideais muito também porque tem uma questão do sistema mas a gente tem dados muito bons, né? A gente conseguiu ver uma mobilização da sociedade interessante é que o governo do estado com diferentes ações em conjunto com o município que passou pela gestão atual do secretário Mauro Sparta e mesmo com a gestão anterior de ações em conjunto de tentar construir soluções adaptadas para a nossa realidade. A gente conseguiu expandir rede de frio fez muitas ações em conjunto com universidade com pesquisadores que é uma coisa que eu acho bem interessante a gente conseguiu aproximar o mundo acadêmico da vida real diferentes debates e discussões sobre humanização saúde mental vieram outras questões cada vez mais em voga e eu como epidemiologista nunca imaginei que sindemia era um termo que ia sair do livro para a vida real ou que ia deixar de ser um assunto só de obesidade ou outras doenças, né? Toda a questão de avanço de telemedicina nossa capacidade de expandir leitos que parecia completamente teórica e aí se vê uma mobilização de vários atores da sociedade tanto em questão de adquirir construir legalizar, né? Organizar as questões legais para que as coisas conseguissem fizessem sentido e pudessem ser realizadas e toda uma questão de discussão sobre indicação de vacinação prioridade eu acho que se passou por alguns debates que talvez não tenham feito a gente chegar numa convergência e nem sei se precisava mas que eu espero que tenha gerado pelo menos um amadurecimento como um todo toda a implantação da vigilância genômica então hoje a gente tem uma portaria de vigilância genômica que saiu antes da orientação do ministério com um protótipo próprio ainda hoje contei no GT Saúde que a gente já solicitou primers e sondas específicas para variante então a gente já consegue fazer delta, não delta a primeira não delta que for consegue se sequenciar a própria Ômicron em solo gaúcho então todo esse movimento que é com um grupo de pesquisadores pequenos e que a Universidade de Santa Maria inclusive está sempre junto a gente fica tentando ver está acontecendo e é até essa aproximação é oriundo de todo eu acho que esse caos que faz a gente em termos biológicos notar que os seres humanos são frágeis né então a gente consegue fortalecer a vigilância em saúde acho que deveria ter fortalecido mais a atenção primária mas eu ainda acho que a atenção primária consegue sempre dar passinhos se teve uma expansão de ações transversais teve mais ações voltadas para a tecnologia a gente tem mais oportunidades agora de aprofundar na área médica especificamente né legislação produtividade todas as questões de telemedicina para 2022 mas na prática o que todo mundo quer é saber quando que daqueles casos isolados lá na China se é que foi na China ninguém cada dia sai uma nova mas ok que saiu quando que a gente chega na endemia e a gente vai entrar na tranquilidade independente da gente entrar nas questões bem específicas do vírus que eu poderia ficar aqui um tempão filosofando das diferenças de influência para o coronavírus tipo de mutação preferência de temperatura a gente tem um processo em termos de epidemia que é uma evolução da pandemia para a endemia o que que a gente precisa para fazer essa transição né da pandemia para a endemia eu acho que uma questão que se falava muito no início e a sociedade entendeu era a questão de não ter o pico né de não entrar o vírus ali o professor falou também numa população completamente suscetível e não fazer aquele estrondo de casos que na prática seria as pessoas não terem atendimento ou que é a preocupação quando a gente olha em termos epidemiológicos eu brinco por mais que pareça frio mas a gente olha o grupo e não o indivíduo né a gente precisa ter certeza que as pessoas vão ter um atendimento ou que a causa de perder um paciente não é associado a sobrecarga do sistema de saúde então quando tem essa tentativa de conter esse número de casos de forma abrupta tu segura a expansão da pandemia né a velocidade dela pra dar tempo de estruturar o sistema de saúde a partir do momento que digamos assim isso foi possível tu começa a ter curva de aprendizagem de manejo se começa a beleza né agora se a coisa fugir eu tenho um suporte por outro lado é nesse momento que vem a questão e que as duas coisas tem que acontecer junto do objetivo de tentar controlar a pandemia e não só conter a expansão e por controlar eu acho que sempre vale a gente lembrar que tem que ter a percepção de que a gente tá com a pandemia na mão que é eu sempre digo pros doutorandos assim domina o caso depois passa que é mais ou menos isso onde é que estão as pessoas doentes com quanto tempo quanto tempo de isolamento eu sei onde é que tá cada um eu consegui buscar todos os contactantes eu tenho certeza que eles estão isolados eu tô rastreando os contactantes eu tô fazendo o rastreamento ativo de casos suscetíveis tem milhares de formas pra se fazer uma uma tentativa de ir do não controlado pro controlado de forma ativa com tecnologia ou não e medidas pra sair do não controlado pro controlado é o que todo mundo quer eu sei que as pessoas não gostam mas é diminuir a aglomeração utilizar a máscara lavar a mão ambiente ventilado são as mesmas ações eu gosto sempre de comparar essa situação com a questão da obesidade né as pessoas querem fazer o exame do colesterol de preferência não se pesar pra poder dizer o que eu posso continuar comendo pode não vai mudar nada as pessoas sabem o que precisa fazer né atividade física diminuir a leptina cirurgia tem milhares de formas de de se conter a doença ou de se tratar da situação mas a questão é que se isso se essas medidas não forem feitas não vai fazer diferença porque a gente não vai conseguir objetivamente controlar e fazendo o paralelo aqui a vacina seria e obviamente que assim de forma exagerada mas a vacina seria mais ou menos assim ó nós vamos deixar o McDonald's fechado até que todo mundo treine bastante se exponha bastante a alface e comece a achar alface bom depois que todo mundo achar alface bom que seria o estar imune aí a gente abre o McDonald's e as pessoas podem se expor ao McDonald's vamos supor que seria o vírus não tô falando mal do Mac mas pode ser comida gordurosa eu sempre dou o exemplo do Mac e eu gosto desse exemplo de pras pessoas entenderem que o processo de imunização ele tem tempo quer seja pela limitação do quanto se produz quer seja a limitação do quanto se consegue aplicar quer seja a limitação porque tem que combater fake news chegar nas pessoas e fazer convencimento não importa na Europa vão ter umas limitações aqui a gente tem um cenário graças a Deus muito melhor mas a questão é que a gente precisa desse grupo bem imunizado pra que essa exposição do vírus possa acontecer digamos de forma confortável sem estourar o sistema de saúde enquanto isso não acontecer a gente tem que continuar buscando as pessoas que no caso da obesidade seria começar a pesar vamos começar a medir botar no grupo de peso fazer balão cirurgia e pra covid é fazer teste identificar a pessoa com sintoma uma chatice fazer exame pra entrar nos lugares fazer exame em paciente que tá só com sintoma de rinite e não tem muita mágica né e como pra obesidade pra covid as pessoas adorariam uma solução mágica e acho que nós também né adoraríamos ter isso pra colocar no receituário mas não tem então o que a gente tem são medidas de enfrentamento vacina mais tempo e a gente vai chegar lá né e sempre lembrando que tudo isso vale pro nosso planeta terra que é o grande paciente então quando a gente tem uma organização de vacinação muito fragmentada e que não consegue ser controlada de forma universal no mundo a gente vai ter essa distorção assim como tem dentro do país vai ter em outros lugares e a gente sofre esse risco talvez a vantagem e a experiência do próprio vírus faça com que não seja esperto pro vírus matar rápido seu hospital federo dá muitos sintomas né porque permite facilita que ele seja contido e talvez a espécie humana vá se beneficiar desse processo evolutivo e do desenvolvimento viral mas a gente tem que saber que é uma família muito engenhosa pra mutações né então a gente tem medidas de enfrentamento pra fazer a pandemia de não controlada passar pra controlada e as medidas de tempo pra pandemia virar uma endemia o desafio que a gente tem pra 2022 é superar as perdas ou conviver com elas acho que as grandes conquistas são os elos que a gente conseguiu construir de diferentes áreas da saúde diretamente e outras em prol de todos né e sem dúvida 2022 eu concordo muito com a fala do professor Alexandre ali a gente precisa cada vez mais aprender a conviver com o vírus e isso significa individualmente cada um entender o seu risco individual assumir qual risco que é tá disposto né a se expor e que a via pública saúde pública as pessoas deixem claro pras pessoas as formas corretas de prevenção individual e coletiva para que a gente escolha quais situações são válidas de exposição individualmente para cada um porque tem algum grau de restrição que nesse contexto que já é sindêmico é completamente inviável então eu acho que a gente tem um 2022 espero que não tão mais do mesmo mas que a gente possa amadurecer em relação à percepção de risco e ir construindo de forma cada vez mais saudável esse aprender a viver com o vírus então muito obrigada desculpa eu passei um pouquinho do tempo obrigada doutora Cíntia não se preocupe nós teremos um palestrante a menos teremos só o doutor Esparta então a sua explanação foi muito enriquecedora e não se preocupe com o tempo bom eu gostaria de lembrá-los assim que aos colegas que estão e a quem está nos acompanhando que as perguntas que estão sendo encaminhadas no chat depois a gente no final quando abrimos para as perguntas nós levaremos aos palestrantes fiquem tranquilos eu atendo também na linha de frente nesse período de pandemia e é impressionante assim como as pessoas como fizeste o comentário agora as pessoas com um quadro de rinite teoricamente de rinite elas muitas vezes chegam se desculpando olha eu acho que é só minha rinite mas eu vim aqui e aí eu estimulo e digo não fizeste muito bem é isso aí é isso aí que a gente quer e ao mesmo tempo nós temos aquelas pessoas que continuam negando elas vêm com sintoma que é mais específico de diarreia e de gastrointestinal mas aí quando a gente começa a esmiuçar quais os sintomas tem aí aparece uma cefaleia e aí aparece uma coriza e aí a gente começa a querer puxar não, não, não mas essa coriza é só minha rinite então ao mesmo tempo que a gente vê as pessoas minimizando isso felizmente a minoria mas a gente vê uma grande procura das pessoas nessa época desde final de agosto início de setembro quando vem a primavera e vem as doenças respiratórias comuns que a gente está acostumado mas os pacientes vêm e eles às vezes até se desculpam estarem querendo fazer o teste quando o que a gente mais quer é que eles venham mesmo fazer o teste então agora eu vou passar a palavra para o nosso para o nosso secretário municipal de saúde doutor Mauro Esparta e dizer para vocês que o Mauro foi um guerreiro eu vejo no doutor Mauro Esparta um rochedo assim como o doutor Alexandre falou das ondas a gente tem falado que a pandemia os surtos vêm em onda e isso me faz me remete a um mar batendo no rochedo e felizmente a gente tem que ter um rochedo mesmo para não deixar cair um rochedo que foi forte na campanha da vacinação guerreiro articulando com várias entidades diferentes de formas diferentes nos lugares mais de circulação no shopping tendo vacinação dentro de estacionamentos então eu acho que a gente tem muito para ouvir o doutor Mauro Esparta que é com bastante alegria que a gente recebe o senhor aqui para falar um pouquinho de quais são as expectativas para 2022 seja bem-vindo doutor Mauro obrigado doutora Rosani obrigado a todos os colegas pelas contribuições que deram foi muito importante muito bom ouvi-los todos têm uma experiência e nós todos partimos de experiências novas nós enfrentamos o desconhecido mas eu gostaria de iniciar cumprimentando o doutor Rogério e a doutora Rosani pela nossa caravana e aqui falo também como conselheiro Dan Riggs como presidente do conselho Dan Riggs e não só como secretário da saúde mas como médico como colega que enfrentou essa dificuldade junto com vocês com as mesmas angústias com as mesmas dúvidas com as mesmas dores e olhando para o mundo para ver o que o mundo estava fazendo para trazer para a nossa comunidade aqui o melhor possível e o conforto mais adequado que a classe médica ou as pessoas ligadas à saúde né os trabalhadores da saúde poderiam fazer com a sua contribuição nós estamos num momento de reflexão num momento em que nós estávamos já nos preparando para o pós-covid nós começamos doutora Cíntia em agosto a trabalhar a questão do pós-covid porque nós estamos com filas muito grandes nas mais diversas áreas procedimentos que tinham sido retardados cirurgias que ficaram para depois as nossas políticas públicas todas elas ficaram também atrasadas com aquela história do fique em casa as pessoas ficaram com medo de ir buscar seus remédios então nós temos recrudescida a hepatite o HIV a tuberculose isso tudo está sendo trabalhado novamente no sentido de recompor a nossa comunidade nós tivemos aqui sífilis congênita 14 mães tiveram crianças com sífilis congênita coisa que não acontecia mais porque não foram fazer o tratamento não foram fazer o seu pré-natal então muitas coisas aconteceram que nos angustiam bastante e agora ainda mais essa esse recrudescimento essa ameaça né dessa nova cepa né que os cientistas os pesquisadores ainda tem dúvidas né quanto a sua patogenicidade quanto a sua agressividade né se vai ser mais agressivo ou não eu penso que a vacina vai fazer uma um bloqueio grande ainda sobre isso que a doença se vier não vai vir com a força que ela teve quando nós não tínhamos ainda a terapêutica da vacina a arma da vacina né e o Brasil é um país que aprendeu a gostar do SUS né o SUS que foi tão combatido ao longo do tempo ele mostrou agora a sua eficácia né a sua a sua potencialidade de auxiliar os brasileiros né nós temos aí esse processo de vacinação iniciou lá em 1973 que foi construído todo esse processo de vacinação que nós temos no país inteiro são mais de 30 vacinas que são disponibilizadas para a comunidade brasileira né ao longo de 38 mil unidades básicas de saúde né então nós temos um arcabouço que foi construído ao longo do tempo com muito esforço muita dedicação da sociedade da comunidade dos governos que se passaram todos eles né contribuindo para isso e agora nesse momento aqui nós sentimos a eficácia né do SUS nessa nessa oportunidade nós tínhamos do Brasil um arcabouço para fazer um enfrentamento a isso é claro que ali atrás né de toda essa estrutura estavam os profissionais da saúde né os técnicos de enfermagem os enfermeiros enfim todos os médicos todos que estavam trabalhando em cima disso e nós tivemos essa oportunidade de ver isso agora as reflexões são 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 muito variadas a doutora Cíntia fez uma reflexão fantástica o doutor Alexandre também assim como o doutor Marcelo e a doutora Rosani nos instiga com perguntas e interrogações né mas nós estamos vivendo um momento especial diferente da vida dos últimos cem anos do mínimo porque só na época da gripe espanhola o mundo viveu alguma coisa parecida é claro que agora nós temos muito mais tecnologia lembre-se quando nós começamos a enfrentar a pandemia que nós não tínhamos a vacina ainda então era uma dificuldade muito grande as pessoas estavam tateando eu me lembro daquelas imagens e vocês devem lembrar também da Itália da pandemia né os médicos italianos não sabiam bem com quem estavam com que doença enfrentaram com que medicamentos enfrentaram aquela doença e aquilo assustou todos nós mas nós nos preparamos para isso e o mundo o planeta se preparou para enfrentar isso as universidades os pesquisadores os grandes laboratórios o mundo científico todo se envolveu e um ano depois nós estávamos já vacinando em Porto Alegre o mundo estava vacinando as vacinas normalmente demoram 3, 5, 8 anos para ficarem para ter seus estudos e elas ficarem comprovadamente cientificamente seguras é claro que nós tínhamos todo um aparato um estudo anterior prévio e os nossos pesquisadores nossos cientistas nossos laboratórios em um ano foram obrigados a fazer isso porque a humanidade estava em risco a humanidade estava sob pressão sob uma pressão terrível e isso aconteceu e nós começamos a fazer o processo de vacinação ainda até hoje a doutora Cintia ainda tem dúvidas de pessoas que não querem se vacinar mas aqui no Rio Grande do Sul e Porto Alegre principalmente a nossa comunidade comprou a ideia aceitou a ideia está solidária com a ideia da vacinação ver que hoje nós estamos com 99,7% de pessoas de Porto Alegre vacinadas na primeira dose olha que número 99,7% é quase a totalidade dos porto-alegre esses outros 3% nós temos que procurar porque está difícil de achá-los e na segunda dose nós já estamos com 92 mais de 92% e hoje já tem eu li a via guaranitária nossos números mais de 253 mil Porto Alegre isso até a terceira dose então isso aí eu tenho convicção de que vai nos dar e está nos oferecendo um suporte muito bom muito razoável do enfrentamento dessa dificuldade aparente que deve chegar agora que o doutor Marcelo falou que já tem no Brasil já chegou aqui já foi identificada essa nova cepa a gente espera que aconteça aquilo que aconteceu com a Delta que não foi tão grave assim que nós conseguimos nós conseguimos ultrapassar imagino que seja porque o processo vacinal já estava adiantado no país e agora nós temos que ter essa essa possibilidade eu li um artigo ainda ontem de um pesquisador um cientista não me lembro quem mas lá da África do Sul dizendo que a mutação desta cepa era muito maior do que nas outras né que aquela proteína S teria uma mutação muito mais importante ele estava falando disso de uma maneira temerosa é claro que a gente também fica aqui mas nós estamos nos preparando para enfrentar já o pós-pandemia o ano de 2022 e agora a gente vai continuar fazendo esse trabalho mas eu senti não sei se vocês sentiram que a comunidade já não queria mais usar máscara já estava pressionando a gente para em ambientes livres não usar mais máscara para já falavam em não manter tanto distanciamento social já começavam a falar das festas de filiano e carnaval tudo isso fica insuspenso eu tenho amanhã reunião com o prefeito sobre esse tema e nós vamos recomendar muita cautela nós temos que agora pensar melhor ver o que pode acontecer mas nós não podemos correr o risco de novos surtos eu tenho preocupação principalmente com o verão com o carnaval né porque o ano passado foi nesse período que houve a hora mais aguda que nós tivemos mais difícil foi ali em fevereiro e março eu me lembro muito daquele período que não havia não havia leitos de UTI não havia leitos clínicos as emergências todas lotadas e falta de respiradores começou a faltar depois medicamentos insumos foi um período muito agudo muito difícil que felizmente ultrapassamos mas ultrapassamos com perdas tivemos muitas perdas perdemos perdemos muitos muitas pessoas eu acho que todos nós temos conhecidos que faleceram perderam a vida né pela pela doença então nós temos que ter muita cautela em cima disso agora o ano de 22 que eu tinha até alguns dias atrás já uma 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 pensando somente no pós-covid no que tinha sido represado já vamos ter que pensar também no pós-covid mas vamos ter que continuar mantendo a guarda firme né para não para não sermos surpreendidos e eu acredito que esse tema ele vai ser muito discutido durante o ano de 22 e eu creio que esses nossos encontros vão ser cada vez mais ouvidos e vistos né porque a a sociedade no geral ela já estava perdendo o interesse muito já o convite já passou já terminou a parte da a época da da dificuldade já foi agora nós temos que ter novamente um resguardo uma cautela uma observação né apesar dos nossos números estarem muito bons hoje nós estamos com 88 pessoas internadas apenas com covid esse número lá no passado era 500 600 700 eram números muito impressionantes isso passou está está bem está estabilizado está diminuindo dia a dia mas nós vamos ter que manter a guarda a guarda fechada para essas para essas dificuldades e o mundo em si né nós vamos vendo que ele tem uma nova modelagem a pandemia nos trouxe dores nos trouxe perdas nos trouxe aprendizado ensinamentos né mas uma coisa que ela nos trouxe também que eu notei não sei se vocês ela trouxe um pouco mais de solidariedade as pessoas na dificuldade elas se unem se juntam né na tentativa de escapar daquela ameaça e essa nova modelagem que nós todos estamos enfrentando né há dois três anos atrás ninguém imaginava nós estávamos conversando como estamos agora né de maneira virtual isso aqui se tornou normal se tornou algo do dia a dia né hoje eu já tinha a quarta live que eu tenho né tive lá com 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 colegas médicos com o ministério público né ações agora estou aqui com vocês aqui com São Paulo falando sobre outro tema então isso aí faz parte da nossa vida o mundo mudou completamente né o home office o teletrabalho né essas essa isso aí por um lado afasta um pouco as pessoas né eu tenho duas netas e eu levo elas quando tenho oportunidade no colégio doutora Cíntia a senhora escreveu uma frase ali que me chamou atenção né o colégio a menina tem três anos a mais velha então eu levo ela às vezes ali no 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 colégio na escolinha dela e eu notei né lá tem lá sei lá 30 crianças eu notei no início do ano quando nós fomos lá era um silêncio lá mas como é olha 30 crianças juntos e não tem não tem gritaria não tem correria as crianças nessa faixa etária elas perderam um pouco do aprendizado porque ficaram confinadas ficaram só em casa né então aquilo ali me chamou muita atenção as crianças todas juntas mas não tinha aquela alegria da infância que a gente via sempre né e agora ontem eu fui levar ela de novo né não é todos os dias que eu consigo ir uma vez por semana eu fui levá-la de novo e aí eu já notei assim muito barulho da infância quer dizer em alguns meses as crianças já estão voltando mas até nisso o mundo mudou e aí nós temos agora que fazer com que efetivamente as coisas ao normal aquela normalidade de antes da pandemia nunca mais vamos ter né mas muitas coisas vão voltar a ser o que eram e outras nós temos que nos adaptar como por exemplo esse processo que nós estamos agora aqui enfrentando e debatendo que não é ruim ao contrário é bom porque mesmo distante nos aproxima nós conseguimos conversar as pessoas nos ouvem vão poder perguntar e nós estamos então vivendo esse novo momento o mundo nunca mais vai ser igual o mundo será diferente né e o controle e o cuidado com o vírus que está tem a sua mutação gênica nós vamos ter que continuar também trabalhando em cima disso e esperamos que a ciência e a pesquisa definitivamente faça com que a humanidade resista a isso e a gente siga a vida aí enfrentando todas as dificuldades e seguindo a nossa vida dentro da normalidade eu encerro aqui e fico à disposição de vocês aí para a gente conversar e refletir aí sobre o mundo de 2022 sobre o que nós vamos ter que enfrentar e sobre as nossas esperanças muito obrigado obrigado doutor Esparta pelas palavras pela sua mão forte que nos conduz aí à frente né da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre com muito orgulho e nós agradecemos e somos muito felizes que temos o senhor dentro do que temos dentro da Anrix né conosco dentro da Associação Médica então eu queria começar aqui com as provocações um pouco do que está vindo no chat um pouco do que está vindo aqui na minha cabeça e aí vamos começar então com o doutor Alexandre tem um questionamento aqui para o senhor nos ajudar que diz assim o José Renato Grisola nos ele pergunta se o senhor entende também que a pandemia do Covid foi a maior né pandemia da história em número de casos em número de óbitos se o senhor entende dessa forma né e que também ele faz a mesma pergunta ele continua aqui nos perguntando se se nós já podemos ter uma ideia do escape imune que a Omicron pode ter em relação às vacinas e eu gostaria de acrescentar uma pimenta nessa história né pela sua experiência né quando tivemos a epidemia do HIV né tivemos o aparecimento da doença e sem nenhuma noção ainda de tratamento e de acompanhamento e estabilização dos pacientes nós perdemos muitas vidas o senhor lembra mais ou menos quanto tempo foi entre o início do aparecimento da doença e e o início das primeiras medicações pelo menos dos primeiros antirretrovirais não os modernos agora mas que começou a aparecer uma luz no fim do túnel e pessoas já não morriam né começaram a ficar mais estáveis e a minha pergunta comparativa em relação ao aparecimento de antivirais agora né será que nós temos também uma luz no fim do túnel de que além da vacina a gente pode ter algum antiviral muito bem doutora Rosane são muitas questões aí são muitos aspectos a abordar deixa eu eventualmente você me ajuda a lembrar de alguma dessas questões deixa eu começar ali pelo final esse aspecto do HIV é uma comparação com a epidemia do HIV que para nós é um quase que um envolvimento diário né da epidemia os primeiros casos relatados foram da década de 80 e sim de 80 muito embora se imaginava o vírus HIV presente desde a década de 50 mas em 80 81 é que foram os primeiros casos suspeitos de um de um retrovírus causador de imunodeficiência nós fomos demorar uma década para ter os primeiros antivirais de uso clínico em 96 foi o ano em que o doutor David Ho que inclusive agora tem um envolvimento com o coronavírus também publicações na área mas o doutor David Ho publicou aquilo que popularmente chamou de coquetel ou seja uma terapia altamente ativa combinada que é quando de fato houve um impacto nítido na epidemia ou seja ali a epidemia começou a ser debelada enquanto pandemia muito embora dependia de muitos outros determinantes então nós demoramos uma década uma década e meia para ter uma resposta é muito interessante essa comparação porque quando a gente aborda isso em algumas conferências e mesmo nas aulas com os alunos a velocidade em que o CDC chinês a partir de apoio também da OMS identificou a sequência desse vírus desse novo coronavírus e já disponibilizou reagentes primers enfim suficiente para que a Europa que foi o primeiro continente depois novamente da Ásia a começar a testar o coronavírus foi em torno de um mês então eu me lembro que é mais ou menos lá em dezembro de 2019 lá em janeiro de 2020 nós já tínhamos o vírus identificado então o aporte tecnológico o avanço tecnológico é tão de modo diferente já nesse período moderno que era na década de 80 enfim do século XX em relação a HIV AIDS então essa é uma diferença nítida e eu vivenciei isso muito embora minha formação dos anos 90 para cá eu não peguei os anos 80 nem como especialista nem como estudante de medicina enfim eu já estou nos 50 anos mas eu vivi nos anos 90 mas me lembro de passar assim a gente deve lembrar no sexto andar do hospital de clínicas a Alassu a gente vivenciou isso já como estudante depois eu vivenciei isso como médico na residência pessoas sem alternativas terapêuticas então aquilo era brutal muito diferente de hoje depois tem uma pergunta interessante de um colega em relação será que essa foi a pior pandemia da história a história nos conta que tiveram epidemias piores do ponto de vista de impacto da humanidade agora a gente pode traçar paralelos eu tive o prazer de conviver e compartilhar debates com colegas historiadores e epidemiologistas em que a gente se debruça sobre esse olhar histórico se pegarmos do século XX para cá não há dúvida que foi de maior impacto mas em 1918 portanto primeiro início das primeiras duas décadas do século XX a gripe espanhola que não era espanhola por sinal mas se denominou espanhola e não vem ao caso a gripe espanhola ela matou muito mais gente foram bem mais do que os 5 milhões que é absurdo que nós tivemos agora então imagina que naquele início do século XX a Europa era uma população muito mais ampla do que o hemisfério sul e morreram mais de 10 milhões de pessoas por outro lado era século XX nós não tínhamos vacina nós mal tínhamos método diagnóstico que dirá pensar em genômica portanto a luz do século XXI e do avanço tecnológico talvez essa tenha sido do século XX para cá a pior epidemia da história da humanidade eu não tenho nenhuma dúvida em relação ao nosso metade do século passado para cá mas esses paralelos são importantes porque a gente tem a talvez obrigação de relevar muito a ciência para que a gente dê respostas em saúde pública mais objetivas e mais claras de resolução tinha uma outra questão que era do escape do sistema imune em relação a nova variante por princípio uma ação parasitária de vírus e aqui tem toda uma discussão no meio da microbiologia da virologia se o vírus é ser vivo ou não não importa de todo modo ele é um parasita um parasita dito obrigatório porque ele precisa para se replicar ele precisa usar o metabolismo humano então aquelas suas proteínas material genético que é a essência dele já que ele é aço celular ele não é uma célula diferente de bactérias e de outros micro-organismos este ser se nós vamos falar esse organismo ele depende do metabolismo humano e a ação parasitária depende de replicação para ele se reproduzir para ele se replicar ele depende de ação na célula de maneira que durante esse período tem muitos erros que acontecem para que ele consiga se replicar em diferentes hospedeiros e diferentes células e nesses erros que são as mutações a grande maioria a grande maioria delas não adaptam os vírus aos hospedeiros a nós alguma minoria se adaptam porque isso se trata de fenômeno é um acaso isso se trata de erros casuais e que eventualmente permite esse organismo se adaptar é realmente uma base darwinista do que acontece com a adaptação viral e a adaptação parasitária por que eu falo isso? porque a gente imagina que quanto mais mutação mais a capacidade do parasita de se replicar e portanto de se reproduzir e utilizar novos hospedeiros ele tende a não ter o acaso adaptativo se ele ele tem uma ação muito letal na resposta imune humana e temos uma diversidade de vírus para usar isso como comparação talvez as melhores estratégias virais são ou mesmo de outros micro-organismos são por exemplo o vírus da hepatite é um vírus que foi uma adaptação mais perfeita porque ele fica décadas no organismo de alguém latente o próprio vírus HIV é um vírus que foi uma adaptação fantástica de uma outra espécie como os macacos para o ser humano mas mesmo toxoplasma por exemplo que é um parasita de outra classe claro não viral o toxoplasma tem uma capacidade de adaptação enorme e também são micro-organismos que se mutam de maneira que a tendência é que essas novas variantes com muitas mutações tudo sugere que ela chega no limite de mutações dela isso acontece muito com o vírus HIV por outro lado é um vírus que também muta muito tanto que a gente tem todo um estudo genômico para definir condutas nos pacientes parece algo da bancada do laboratório da curiosidade genética não nós precisamos da genética para escolher medicamentos esse é quase eu faço parte da câmera técnica do estado da linha de HIV AIDS e a gente passa toda semana avaliando isso é casos complexos à luz das genotipagens dos vírus ou seja essas mutações são importantes para decisões clínicas então a realidade dos vírus é essa quanto mais se muta ele chega num limite possível de ação parasitária e aquele vírus que é muito letal o vírus ebola é um exemplo ele tende a ficar circunscrito a regiões geográficas como é o caso do ebola na África ele tem uma incapacidade de se minar pelo mundo diferente dos vírus que eu citei todos conhecem hepatite HIV são vírus globais vírus ubicos como a gente chama em qualquer local do mundo então se a pressão da resposta imune for importante para justificar a nova variante algo ali na frente vai acontecer que o vírus não vai se adaptar porque ele vai extinguir parasitas ele vai extinguir perdão hospedeiros o mais provável que essas novas variantes elas tenham sucesso na sua replicação e se disseminem e portanto são atenuadas do ponto de vista de letalidade são menos letais do contrário ela vai durar pouco a capacidade que se tem de avaliar se uma variante vai ser isso ou não é comparar com as anteriores ela provavelmente para ela ter um ganho sucesso na mutação ela vai ter que ser mais transmissível que a delta que foi a que ganhou das anteriores mas para isso ela vai ter que ser menos letal então não acredito que seja algo que vai escapar ao sistema imune eu acredito que possa ser mais transmissível tanto é que na região da África do Sul aquela província ela e veio mesmo de Botsuana para aquela província de Goten da África do Sul ela ganhou da delta portanto ela é mais transmissível que a delta e é provavelmente que isso vai acontecer ela vai se atenuar e vai ficar no nosso meio transmitindo mais até o limite que a população imunizada consiga reduzir nós vamos transformar isso como a Cintia lembrou bem numa endemia tinha ainda uma outra questão doutora Rosane eu acho que era de antivirais não? eu fiquei anotando para tentar lembrar eu que te perguntei se o tempo que nós levamos para conseguir com o HIV os antirretrovirais os coquetéis se tem uma luz na frente do túnel em relação ao antiviral para o vírus do COVID nesse momento nós trabalhamos com a hipótese de que a melhor estratégia de cuidado individual portanto longe das medidas preventivas que são muito mais importantes que uma epidemia viral nunca esqueço do doutor Antônio Fauci há mais de 15 anos não existia esse novo coronavírus obviamente ele dizia epidemia viral se combate com vacinas é o nosso desafio da epidemia do HIV AIDS até hoje mas se combate com imunógenos então longe dessa questão preventiva que é o mais importante como estratégia do ponto de vista de cuidado individual terapêutico eu acho que nós vamos combinar estratégias de um antiviral puramente nas fases iniciais ambulatoriais das pessoas como o zeotamivir faz com a influência e no H1N1 a gente achou que não era isso que respondia e também se mostrou nos trabalhos posteriores que sim era fundamental combinar antivirais e nós temos dois aí que a gente chama de pipeline na linha de desenvolvimento ainda não em fase 3 que sugerem uma ação muito interessante inclusive as duas empresas já se disponibilizaram a colocar para a OMS a quebra de patentes dela caso ela se mostre de fato eficaz tanto o monopiravir da Merck quanto o medicamento que é o inibidor de protease da FAES porque os anticorpos monoclonais que também tem um assento interessante já documentado a eficácia eles ainda são muito caros seu desenvolvimento é caro e portanto a disponibilidade em saúde pública é muito caro eu acho que nós vamos combinar maciçamente uma campanha de imunização com eventuais medidas nesses primeiros anos não farmacêuticas com a identificação das pessoas de alto risco usando algum desses antivirais então monopiravir por exemplo que é tratamento oral ou inibidor de protease eu vislumbre aí nos próximos dois anos nós estamos trabalhando com essa realidade obrigada doutora Alexandre posso fazer uma contribuição sim sim fica à vontade professor eu assim como alguém que fez biologia antes de fazer medicina quando eu vejo alguém conseguindo assim passar por isso pelo vírus como o senhor passou eu acho que faz muita diferença porque eu tenho a percepção como preceptora de que esse raciocínio faz falta no aluno né ou no acadêmico desde para pensar combinação de antibiótico onde age né e eu lembro que eu sempre dava o exemplo de adaptação dizendo o seguinte que o vírus mais adaptado é o que tem um reservatório único e inclusive a solução para a extinção do vírus é acabar com o reservatório então a cura de hepatite B é muito simples acabe com seres humanos e o vírus de hepatite B não existirá mais no planeta Terra e eles ah é brincadeira eu falei não mas é a prova do grau de capacidade de conviver junto né e muitas vezes a gente não se dá conta disso né que se tu tem um vírus que vai botar uma pessoa na cama nas primeiras 24 horas ele vai atingir menos pessoas e que a longo prazo isso é um grande problema para o vírus então essa mutação aleatória que fez isso a não ser em situações muito ímpares ela não vai adiante né e esse é um eu acho que é só um raciocínio que a gente faz pouco assim né de como médico de conseguir pensar o que que é o que que tem mais sentido de permanecer porque é isso se tu vê uma pessoa que começa a tossir e sangrar ninguém fica do lado né as pessoas fogem disso que foi eu acho que a primeira reação da covid a gente viu isso muito medo médicos sendo rechaçados porque tinham proximidade hoje tudo isso diminuiu e a gente vivenciou então me chama muito atenção porque talvez sejam coisas que a gente como ensino e e na urgs eu 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 nunca tive fui estimulada durante a faculdade de medicina esse tipo de raciocínio eu acho que faz muita diferença então só para dizer assim é muito legal ver um infecto fazendo tudo isso de visão do todo assim né que é uma vibe de saúde única que cada vez mais se fala do ser humano incluído nesse processo né e não dessa coisa simplista do p-valor que muitas vezes a gente a gente fica né preso obrigado doutora cintia eu acho doutora rosane que é o meu viés de filho de ecólogo meu pai era biólogo foi professor na ecologia da urgs anos e eu acho que é o meu viés foi o que me gerou a ideia de fazer infectologia por aí temos aqui uma pergunta para a doutora cintia né o José Renato Grisoli coloca existem cidades que estão cancelando as festas de réveillon e carnaval e outras fazendo abertura né quais parâmetros para podermos tomar uma decisão mais ponderada e minimizando riscos em relação a a abertura e fechamento né e aqui eu vou unir com uma outra aqui que que fala o Pedro Henrique também vou passar para a doutora cintia essa que fala não seria como seria então a exigência do passaporte vacinal não seria algo protetor também nesse momento bom vi que o doutor Alexandre também gostou da pergunta então doutora cintia depois doutora Alexandre eu acho que vale muitas coisas a gente tem tem várias situações e que às vezes eu tenho muito medo quando a gente vai para reuniões debater o doutor Alexandre vive isso ali no dia a dia que as pessoas tentam colocar numa cultura brasileira latino do abraço beija pertimão atividades da Alemanha que está fechando né então essa sempre é uma preocupação por outro lado a gente é obrigado a reconhecer e eu não gosto da ideia como médica de família dessa dicotomia economia ou saúde porque na minha percepção médico de família a partir do momento que claramente negros pobres estão morrendo mais difícil colocar na balança o que é o que e como separa então eu acho que a visão tem que ser sempre global e a gente não vive o que vive o Canadá Noruega são lugares diferentes inclusive em relação a cultura transferência de renda etc bem aí vem uma questão que uma amiga minha chegou toda cheia de vergonha me contar que ia para Fernando de Noronha e ela estava constrangida de me contar eu cheguei e disse por quê e ela a gente está numa pandemia tu está aí o que tu deve pensar de mim olha que tu é inteligente que tu mora sozinha tu é magra tu está vacinada e que tu tem que viajar porque tu vai fazer economia circular eu moro com eu tenho uma doença autoimune a minha mãe é autoimune meu pai está em diálise eu acho que eu não posso estar circulando aí eu disse para ela são questões de escolha outras pessoas que não têm essas situações deveriam conseguir fazer a roda girar porque as pessoas têm que trabalhar e quando a gente fala as pessoas a gente está falando que tem toda uma questão que se eu não é de indústria de comércio e de circulação que tem que funcionar de tudo isso o que como pessoa não estou falando como técnica do governo aqui me angustia é que essa escolha que cada indivíduo faz ela nem sempre seja uma escolha consciente então assim a pessoa que vai entrar no ônibus de máscara com a máscara no queixo que ela não sabe se usa uma PFF2 ou uma máscara normal ela nem consegue dimensionar o seu risco e nem consegue fazer essa escolha os profissionais de saúde não tem tempo paciência e assim sou cedida da unidade de atenção primária do hospital de clínicas então tenho muita noção da vida real dá muito trabalho educar para isso mas as pessoas acabam se expondo a um risco que elas não dimensionam mas que muitas vezes elas fariam e eu acho que essa comunicação como ela vem truncada a gente não tem isso do nível central aí cada estado começa a fazer o que quer diferente cada vez que dá isso é um problema porque como é que a gente consegue já é difícil e comunicação de risco e crise humanitária tem diretriz e tem evidência assim como tem evidência tratamento mas aí eu brinco que para a intervenção de saúde pública cada um palpita mas tem evidência e eles falam uma coisa que eu vou usar como referência não política mas só porque foi uma ação aquilo que podia parecer simples que o Mandetta fazia tem um secretário de saúde aqui da grande Porto Alegre que faz também quer fazer aquelas lives de falar que o país parava aquilo ali está escrito em crises humanitárias tem um porta-voz uma pessoa que é quem se comunica com o todo e aquela pessoa vai ser a pessoa que quando te disser bota a máscara tira a máscara faz isso a população vai porque tu cria um vínculo a gente não conseguiu construir isso muito por essa coisa que sei lá se é só politizou mas a questão é que a coisa ficou partida no meio e acho que a gente como profissionais da saúde a gente tinha que ter discutido mais interno tipo congresso onde a gente quisesse mas isso foi para a sociedade essa questão do não, mas eu acho que eu posso prescrever tem que ter evidência não tem isso chegou num grau de discussão e as pessoas usam a gente o médico disse eu brinco que os meus alunos segundo semestre eles iam apresentar o pôster eles diziam o médico disse eu dizia o médico disse não é evidência aqui eu ria mas assim os alunos da faculdade de medicina dizem isso o que a gente espera para a dona Maria então assim tem os critérios dos Estados Unidos lá bem bonitinho de população número de pessoas eu inclusive num momento eu fiz os cálculos para ver que inclusive diz assim o momento que poderia tirar a máscara né em lugares abertos aí vem uma discussão que é filosófica que a gente tem no comitê científico é a gente tem uma comunidade um país um estado que está unificado a ponto de que dá para dar uma norma que a gente dá um passo para frente e depois volta a sociedade parece do tipo assim com ordem de nunca tirar as pessoas já tiram pelo calor por aquilo daria para dizer tira o ar livre e dali a 20 dias numa variante nova manda colocar será que isso não fragiliza e essas são decisões técnicas para quem estuda antropologia comportamento e a discussão muitas vezes fica rasa porque eu brinco assim os médicos não estudam isso ou meia dúzia estuda mas eles palpitam também e eles estão falando nós é a hora que tem que chamar quem estuda isso quem faz análise de comportamento então eu acho muito difícil que a gente vai ter uma unidade porque vão ter todas as questões a gente que fica lá abre e fecha vigilância olhando o protocolo sofre uma pressão eu nem imagino o que o doutor Mauro Esparta sofre de pressão porque para mim chega o protocolo eu nem preciso para enfrentamento mas quem está ali na ponta deve sofrer e talvez o mais importante seja a gente conseguir preservar essa pessoa vulnerável porque a pessoa que está em casa numa variante mais transmissível que daqui a pouco vai se contaminar porque a quantidade de vírus que chega nela é muito grande mesmo vacinada e aí a gente vai começar a ter pessoas morrendo vacinadas também então tem várias coisas não sei se a gente tem não vou conseguir te dar essa resposta de qual critério tudo o que eu tenho falado para protocolos grandes assim carnaval planeta atlântida tem sido assim ambientes fechados que consigam testar todos eu acho que é sempre válido eu acho que testar todo não é sempre válido capacidade de fiscalização então eu acho que testar e é mais seguro ou minimiza o risco aí a questão do passaporte vacinal vou já deixar para passar para o professor Alexandre eu acho que tem várias coisas que entram nisso da discussão da intervenção antropológica na semana passada quando estava o doutor juiz de direito aqui ele disse não doutora o direito coletivo tem que ser maior mas eu tenho muita dúvida dessa porque tudo que a gente vê sobre adesão hesitação da vacina vem de esclarecimento né o Brasil é um país que tem uma boa aceitação aqui vamos ser realistas as pessoas procrastinam a vacina né elas deixam para amanhã e quem não quer por ideologia não quer tu não vai convencer então tem aquele que procrastina que tá um dia eu vou ir e tá deixando para amanhã um dia melhor não pode estar chovendo não pode estar com fila não pode estar quente e vai empurrando com a barriga mas eu tenho mas eu tenho sempre medo do que que passa de ideia o passaporte vacinal e o quanto ele não dá uma falsa ideia de tirar a máscara e isso é sempre foi o meu receio sempre fui voto vencido inclusive na equipe eu não era favorável e não era favorável por isso porque eu acho que pode passar uma ideia errada em relação a segurança que é um pouco isso a dona Maria não entende que o ônibus é o lugar de maior risco de transmissão se tiver fechado se não sei o que se não sei o que mais aí tu começa a exigir passaporte ainda que minimize é diferente de teste e a gente vê os profissionais de saúde não sabendo jogar com isso então eu tenho dúvida por outro lado o que resolve é vacinar o mais rápido então eu não sei se tem resposta completamente certa né e essa talvez tenha sido as coisas sobre as que eu mais me debrucei em relação a fala porque eu acho que não tem certo e errado eu acho que a gente tem que incentivar a vacinação e muito no sentido de fazer aquilo que o guia da OMS diz e que eu acho muito bom que é assim você é profissional de saúde indica vacina de forma ativa e nesse sentido eu acho que é a coisa de todo mundo se perguntar tá lá no pronto atendimento baixando pilha aquele monte de gente tu lembra de perguntar tomou vacina da covid se o paciente vem por torcer o pé a gente não tem esse hábito preventivo né de fazer olha acho que médico de família no checklist talvez tenha então que seria a primeira coisa a segunda é botar a vacina facilitar acesso no sentido de a pessoa que tá passando e é só procrastinar vacinar e aí a próxima parte que é a parte mais restritiva que seria barreira sanitária que seria o pra ir trabalhar ela seria depois de tudo isso Porto Alegre tem uma exceção né drive-thru isso não é realidade né e ainda assim tem fila e tem outras coisas que não é culpa de ninguém não é culpa do doutor Mauro Esparta é o nosso sistema o que dá mas eu tenho dúvidas assim eu nunca tive segurança e entre as coisas que eu sempre boto na minha lista lá a gente tem que ter o período disso pra pelo menos no futuro olhar o que que a gente vai colher e talvez dar essa resposta que é assim sim tem que ter passaporte vacinal e eu vi em alguns países isso e o discurso era o seguinte que não tava em discussão se isso ia ser feito ou não era a regra então tu não cobra porque tu tá cobrando tu tá restringindo tu simplesmente cobra porque é a regra é o a naturalização dessa regra não sei o que vai acontecer né eu acho que até a gente teve uma aceitação aqui muito melhor do que eu imaginava porque eu imaginava que o discurso em relação a liberdade ia ser muito diferente e até quando eu comecei a olhar e eu disse assim mas olha e eu alguns lugares que eu orientei bem com isso né o que minimiza é o teste se tu quiser fazer lugar é o teste é o teste é o teste eu vi lugares optando isso eu vi que alguém perguntou ali né existe a opção qualquer lugar tem autonomia pra exigir entrada só com passaporte vacinal inclusive algumas universidades estão fazendo isso até pelo que eu vi a UFSS ia fazer isso o que daí eu acho bem é diferente né é bem interessante não é governo não politiza e é um olhar da instituição né mas assim coloquei problemas aí pro professor se posicionar porque é difícil o que que sobrou pra mim né Cíntia eu acho que de modo objetivo eu me alinho a você isso não é uma resposta tão simples essa opção pelo passaporte e isso envolve aspectos comportamentais né das ciências sociais como antropologia que você falou cultural né de cada resposta de cada país quer dizer um nórdico não é como nós do ponto de vista de vida social e talvez de olhar inclusive nós com elementos muito mais positivos de aceitação vacinal histórica que a doutora Rosane lembrou no início muito maior do que os europeus em geral ainda que nós ainda estamos perdendo os ibéricos nós somos melhores do que todos os outros europeus né eu mas fundamentalmente eu me lembro que tu deve ter estado naquela reunião que a gente fez no comitê científico em que a gente colocou isso em pauta e afinal nós como comitê vamos defender uma atitude como essa para o estado todo de passaporte vacinal e aí claro tivemos posições divergentes né eu me posicionei naquele momento a favor algo que na verdade os órgãos europeus tem posicionado o FDA os Estados Unidos tem mas não porque eles se posicionam isso é como evidência de medicamento né porque nos sugere que algo neste momento na dinâmica da epidemia seria muito mais efetivo mas eu tenho dúvidas de fato eu concordo por isso que eu digo que eu me alinho a você agora eu tenho dúvidas se a melhor estratégia é a exigência brutal agora em determinados cenários eu acho que que passa a ser com um olhar de normativa mesmo a gente não pensa duas vezes se você quer viajar não é o meu caso porque não é o lugar que me atrai pra Orlando pra Miami né pra Disney eles pedem agora pra ir eu sei porque eu tenho familiares eu que não gosto muito desse negócio mais da vida europeia por ter sido estadão europeu um tempo mas assim se eu tivesse que ir pra Orlando eu teria que fazer vacina eu não entro em discussões ideológicas e filosóficas isso não vai ser o resto do mundo claro que nós temos pessoas que não podem ser vacinadas é uma minoria mas assim teria razões e atestados médicos pra isso agora o simples desejo ideológico do meu direito de não vacinar que é completamente deve ser resguardado ele não pode estar colocando isso na vida social e os Estados Unidos eu vou dar um exemplo a Suprema Corte já trabalhou sobre essa decisão anos atrás antes da epidemia dessa questão que tu referiste bem num juiz em que a magistratura pelo menos americana ela já considera essa questão do direito social acima do direito individual isso não feriria liberdades mas isso eu evitaria de ser uma posição até por eu não não estou aqui como nem filósofo e nem juiz eu não sei se é a melhor estratégia num país como o nosso mas eu acho que alguns cenários eu seria favorável de novo é dinâmico talvez todos concordem em fechar muitos estabelecimentos que a gente nunca fez na epidemia nós nunca trabalhamos sobre a égide do lockdown como os países europeus nunca mas fecharíamos mais se a gente descobrir que uma variante vai ter um impacto no sistema de saúde então isso é muito dinâmico mas neste momento atual a gente está enchendo estádio de futebol e sem mais pedir passaporte lá no início se pediu para entrar para entrar na arena ou no beira-rio se precisava mostrar que estava vacinado hoje não nem isso se pede então eu acho que em determinados ambientes a gente pode abrir mão disso mas em determinados locais é fundamental agora se externarmos isso doutora Rosane lá para a questão das fronteiras eu diria que é inútil isso eu acho que o que tem que se fazer é testar testar e tracking e monitorar rastrear essas pessoas acho que é fundamental rastrear pessoas que vêm de fora sintomáticas ou eventualmente de regiões que a gente está vendo novas variantes isso é medida mundial de organismos que trabalham com doenças transmissíveis não se trata de nada de questão ideológica mas eu acho que o Brasil se dá o luxo de poder abrir mão de passaporte em muitos locais exatamente porque nós estamos aí em algumas cidades talvez o doutor Esparta pode complementar tem cidades como Porto Alegre que estão no nível avançado de imunização isso nos favorece muito a não exigir para tudo que é situação restaurantes por exemplo restaurante é lugar fechado onde as pessoas conversam tomam vinho não é festa necessariamente hoje nós vemos uma outra realidade eu acho que a gente tem que trabalhar sobre abordagem de risco acho que isso é importante nós já estamos no processo da hora posso fazer só uma colocação que eu dois minutos então meio minuto eu estimulei eu acho que as marcas usam mal usam mal né porque eu falei isso muitas vezes eu acho que tem que agregar agregar valor né a segurança como um valor agregado de saúde é uma coisa que as marcas não usam o Grêmio o Inter por exemplo né então esse tipo de coisa isso era um movimento da sociedade porque uma discussão que foi um pouco do que o juiz de direito falou é qual o papel do Estado no sentido de até onde ele tem que ir né o que a sociedade civil pode fazer por ela mesma e aí aqui só deixando coisas que a gente tenha que pensar que seja nosso movimento como médico como Henrique Simmer sei lá coisas para a vida assim do futuro para as próximas pandemias nós já estamos no avançado da hora e eu não gostaria de deixar um dos nossos participantes aqui sem resposta eu vou passar então para o doutor Alexandre de uma forma bem objetiva a Isadora Didio ela nos faz duas perguntas aqui uma é se as pessoas internadas nos leitos de UTI são as não vacinadas pelo menos eu entendo que essa pergunta seja para esse momento né e a outra pergunta que ela também se o intervalo para as doses de reforço não seria diminuir o intervalo das doses de reforço da vacina não seria uma medida para tentar conter a nova variante doutor Alexandre pode nos ajudar sobre a primeira a gente pode falar sobre a delta sobre a que circula no Brasil e na Europa e disparadamente todos os países entram na convergência nos dados mais de 90 95 às vezes 98% das hospitalizações são e não vacinados portanto UTI ou mesmo hospitalização com dependência de oxigênio sem UTI não há dúvida sobre a nova a gente não tem dados eu vou citar por exemplo os três casos do Brasil que acabamos de saber hoje um é um casal que é de vacinados completamente também sem sintomas e outro é um que tinha feito exame negativo e depois positivou completamente assintomático a descrição que o pessoal da África do Sul nos dá é que são casos muito leves então da Omicron a gente na verdade até onde eu sei não há nenhum caso internado na Europa grave que está associado a nova variante agora isso vai acontecer nós vamos ver a Omicron hospitalizou tantas pessoas provavelmente como no Brasil com a Delta no exterior com a Delta em não vacinados ou em vacinados há muito tempo e que passaram tiveram esse enfraquecimento da resposta imune e passaram o tempo para se vacinar com reforço ou ainda imunodeprimidos são essas pessoas que continuam vulneráveis então a segunda questão quem sabe uma dose a mais isso está para ser discutido também mas enquanto não há uma adaptação dessas vacinas talvez a gente perca algumas semanas nisso nesse aspecto multivalente ou polivalente das vacinas que eu acho que vai acontecer como influenza enquanto isso talvez uma dose de reforço seja de fato para quem já fez duas seja uma estratégia eu não tenho dúvida dela sobre idosos sobre idosos imunodeprimidos que já é uma recomendação nossa é fundamental sobretudo frente às novas variantes isso é fundamental nós estamos recebendo aqui o parabéns aqui de vários participantes pela fala de todos eu gostaria de agradecer a presença do doutor Alexandre da doutora Cíntia a comunicar que o doutor Esparta se ausentou há cinco minutos ele pediu desculpas mas um compromisso o Fê é sair agora no finalzinho mas ele agradece e gostou muito de participar do evento então eu vou passar a palavra agora para para a Júlia para nos dar alguns recados dos próximos eventos das próximas atividades da Henrique que desejo a todos uma boa noite Bom, boa noite então só antes da gente finalizar gostaria de deixar alguns convites para o pessoal que ainda está assistindo nos próximos dias a Henrique vai fazer alguns eventos em parceria com o Conselho que vai ser o primeiro fórum sobre precarização das relações do trabalho médico no SUS também com uma realização também do Kremers e do Simers e ai desculpa peraí que eu me atrapalhei com o compartilhamento de tela aqui e também teremos o terceiro fórum da Ush de saúde suplementar de 2021 que vai ser no dia 4 de dezembro das 8 ao meio-dia e 30 o outro fórum vai ser também no dia 4 de dezembro na 1h30 às 17h30 estão todos convidados e gostaria também de deixar mais uma vez o agradecimento aos apoiadores dessa última caravana digital e aos nossos convidados a nossa moderadora muito obrigado pelo ótimo ano e pelas parcerias boa noite e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma